96 FM acompanhando esse evento que está acontecendo aqui em Guanambi, todos contra a pedofilia, uma parceria do Instituto Acolher, da Prefeitura Municipal de Guanambi, do senador Magno Malta. Estou aqui ao lado do prefeito de Guanambi, prefeito Nilo Coelho, que fala da importância desse evento para a nossa cidade e para a região. Olha, eu creio que é uma grande iniciativa, o senador Magno Malta está à frente dessa CPI. Eu acho que o maior mal que atinge hoje a nossa sociedade, o nosso povo, é exatamente a pedofilia, mais do que as drogas, do que a cocaína, do que o crack, ou mesmo a bebida, o álcool. Eu creio que é preciso conscientizar, como diz o senador, preciso conscientizar a sociedade, esclarecer, educar para combater esse mal. Não combater, vou dizer assim, depois do mal acontecido, com a polícia ou buscando a justiça para penalizar. É preciso a educação, a conscientização, para que a juventude nossa não esteja sujeito a esse mal. Eu creio que esse evento se realiza em Guanambi, mas ele é de uma amplitude muito grande, ele abrange toda essa região, abrange também o estado da Bahia e o Brasil. Eu creio que o senador está fazendo um trabalho extraordinário que nós todos devemos apoiar. Bom, a prefeitura vem desenvolvendo trabalhos nesse sentido de conscientização da sociedade, da população como um todo para esse mal, prefeito? Tem feito isso e nós vamos ainda, vou dizer assim, aumentar o nosso esforço nas escolas, na conscientização, na palestra com as crianças, com os jovens, para que se possa combater isso na sua origem, não na causa. Dando um pouquinho de assunto, vamos falar da Feira das Cidades. Vem aí a Feira das Cidades, próximo dia de 2 a 6 de setembro. Como a prefeitura está organizando isso e qual o objetivo da prefeitura com a realização desse evento? Olha, nós vivemos uma economia mundial em crise e que existe muita dificuldade. Então, se juntarmos vários municípios aqui em Guanambi, fizermos a Feira, mostrarmos o que nós produzimos aqui na região, em todos esses municípios nós estaremos fortalecendo a região. Isso é muito importante, não é só Guanambi, são todas as cidades que vão participar e todos aqueles que vão visitar a Feira. Eu creio que é uma oportunidade de mostrar a nossa capacidade de trabalho, de realização, de criação. Tem muita coisa no artesanato que é criado aqui na região e eu não tenho dúvida de que a região é que vai sair fortalecida desse grande evento. Muito obrigado, perfeito. Imagens do Mauro, reportagens do Romilson Rodrigues para o site da 96FM, 23 anos, sintonizou, ficou.